Olá, estamos ao vivo, né, de volta aqui com a Senhor de Pijama, você que sentiu a nossa falta aí na última semana, agora a cadência mudou um pouquinho, ela é quinzenal, e eu espero que vocês fiquem aqui conosco também, já ativem o sininho, né, se inscrevam aqui, divulguem pra todo mundo, pra sempre estar aqui, ó, já ligado no que vai acontecer na próxima semana, e não perder nenhum episódio aqui da nossa live super especial, que tem convidados também super importantes, e hoje a gente vai receber aqui a Paula, que vai ser apresentada daqui a pouquinho, mas é isso, eu posso chamar com muito orgulho, eu sempre digo, né, roda a vinheta desse canal maravilhoso que é o Senhor de Pijama. Eu sempre fico dançando com essa vinheta, eu pedi tanto, a gente tanto sabe que hoje a gente tem uma vinheta, eu fico aqui dançando, eu aproveito super, e eu espero que vocês também curtam não só a vinheta, como o canal, como um todo, mandem sugestões, né, a gente aceita com certeza, né, aqui pra saber o que a gente pode ter no canal, né, o que que a gente pode trazer de assunto, principalmente não só do mundo de SEO, mas tudo que vai rodear aqui, vai permear o nosso mundo. E hoje a gente vai falar aqui, eu já tenho o Michele aqui, boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco ao vivo, né, assistindo nesse momento. A gente vai falar sobre migração de sites e SEO, um tema super polêmico, muitas vezes, né, porque pode dar uma super dor de cabeça, né, pode trazer aí não só perdas, né, pra um cenário comum, não só de SEO, porque a gente pensa assim, ah, tem uma migração, vai ter uma perda só pro cenário de SEO, cenário orgânico, vai ter uma perda pro negócio, né, pode gerar realmente um problema muito maior, né, e é por isso que hoje a gente vai conversar com a Super Paula, né, que aceitou aqui, desde já, boa noite, obrigada, obrigada, Paula, né, por ter aceito esse convite, pra falar um pouquinho pra gente, tanto de boas práticas, né, de migrações, contar também, quem sabe, histórias daquelas migrações que não deram muito certo, né, daquele momentinho que a coisa não rolou tão bem, que saiu do trilho, e a gente também tem o Marden, que participa aqui, já é integrante do SEO, que gêmeos, tá de volta, né, de estar lá, fazia tempo que o Marden não participava, tava com saudade já, né, que também já passou por grandes migrações, e por isso que ele também tá aqui hoje, né, pra dar aula, depoimento dele, né, ou do sucesso, ou também das dicas, né, de assim, já erramos, então agora como é que a gente acerta, e a Andresa também tem esse cenário, e eu vou tentar aqui contribuir pra essa roda da melhor forma possível. E aí, sem mais delongas, vamos partir aqui pras apresentações, e o nosso boa noite, já, logicamente, pra primeira pergunta. Vamos lá, Paulinha, eu vou começar com você aqui, já na intimidade, né, boa noite, que pode se apresentar, né, contar um pouquinho da tua história, enfim, fica à vontade, que hoje a convidada aqui é você. Boa noite, eu que agradeço o convite, fiquei bem contente ali, né, do convite e tal, acho que tem algumas histórias aí que posso compartilhar, né, bom, eu já tô no mercado aí de SEO já desde 2010, então faz um tempinho, né, e hoje eu tô como Product Manager e sou consultora de SEO na Pilar SEO, então, basicamente, isso é um resuminho ali do meu currículo. E aí, Marvin, Andresa, vamos lá. Olá, boa noite, tava com saudade de participar aqui, já tinha algumas semanas que eu não vinha. Esse tema, eu acho que é um tema muito importante, e quando a gente fala de migração, depois eu vou entrar um pouco mais nisso, mas é importante também a gente pensar que, às vezes, a gente não tá migrando de um site pro outro, às vezes, a gente tá migrando de um layout pro outro, por exemplo. Então, isso também deve ser encarado como um tipo de migração, que acho que pode impactar muito o negócio. Vou falar uma experiência que eu tive nesse caminho, que acho que conversa bastante com a nossa ideia hoje. Tá no mudo, Deda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje com câmera aqui, né, ainda bem conseguir aí desvendar o mistério, né, da câmera oculta. É com o prazer que a gente tá aí pra mais uma live do SEO de pijama, a gente sente muita satisfação aí em trazer conteúdo pra vocês. E foi atendendo a pedidos, né? Vocês estão aí compartilhando com a gente, né? Usando aquele formuláriozinho que a gente deixou lá. E vocês pediram, né, mais lives sobre questões técnicas, né? Então, a gente resolveu atender aí. Estamos falando sobre esse processinho aí de migração, que quando chega, né, nos ouvidos de todos os SEOs, a gente fica até arrepiado, né? Depois dá uma tremedeira. Ai, meu Deus, tem que fazer os redirecionamentos, os deparos, enfim. Então, estamos aí pra contar, né, um pouco da nossa experiência aí ao longo dos tempos, né? Então, vamos aí. Vamos lá. E, assim, essa decisão, assim, pra começar, não é só na área de SEO, logicamente, mas, assim, SEO precisa estar envolvida. A gente vai falar também um pouco sobre isso, né? Por que que SEO tem que estar tão envolvido nesse momento de migração? Não só, como eu falei, porque, ah, pode trazer aí prejuízo pro canal orgânico, mas porque SEO é muito mais do que isso, a gente sabe, então tá envolvida no todo. Mas, principalmente, pensando assim, por que que a gente deve migrar um site? Então, quais são os motivos que levam a uma migração? Porque, como eu disse, não é uma decisão do time de SEO, né, realizar a migração ou não, vem de questão de produto. A Paula aqui não vai me deixar mentir, né, ela é como product manager, tem muito de produto, do negócio em si. Mas a gente tem alguns motivos, né, que levam aí à migração de um site, de por que que ele precisa migrar, alguns itens, às vezes, muito técnicos. E eu queria começar pela Paula, ouvindo aí pelos motivos pelos quais ela já passou por migrações, né, qual foi o motivo fundamental, né, se ela já ouviu alguns outros pontos, assim, ah, isso aqui a gente levou em consideração na hora de realmente decidir, chegar numa definição de por que fazer uma migração de site. Legal. Eu já passei por algumas migrações de site, né, ao longo da carreira, eu acho que, inevitavelmente, todo mundo, se não passou, vai passar algum dia, né, eu acho que faz parte ali do nosso checklist, né, como SEO, mas já passei, assim, por motivos de aquisição de outras empresas, então, como que a gente vai juntar duas marcas, já passei por uma fase de, da empresa ali de rebranding mesmo, então, eles estavam querendo se reposicionar no mercado, fizeram toda uma análise e tudo mais, fazia sentido naquele momento eles trocarem o nome da marca mesmo, apesar do negócio continuar o mesmo, mas era uma questão de marca, ali, posicionamento da marca, fiz também mudanças ali, que não é uma migração de domínio, né, mas é uma migração ali, digamos, de um diretório dentro ali do site, é um pouco ali do que o Marden falou também, então, acabamos tendo esses pontos também ali que eu já experienciei, o que mais? Acho que, de forma geral, é mais isso, né, acho que aquisição, mudança de domínio, enfim, posicionamento da marca, acho que, de forma geral, foram esses os pontos que eu enfrentei para tomar essa decisão junto ali com os times e tal, e fazer essa migração. Eu colocaria nisso aí também a migração de plataforma, que talvez seja uma, que ocorra muito, assim, principalmente com e-commerce, né, muitas vezes você começa uma plataforma menor e depois você começa a expandir, ou chega um momento que você tem que ir para a plataforma própria, e isso também não é só dos grandes, às vezes, por exemplo, blogs, às vezes você começa num tipo de estrutura de blog, num WordPress, ou num Google Blogs, ou num Joomla, e de repente você tem que migrar porque a tua necessidade mudou, o teu time mudou, e aí você tem que migrar para o WordPress, ou tem que sair dele, ir para uma plataforma própria, então, eu acho que a migração de plataforma também é uma coisa que impacta bastante a decisão de fazer essa migração ou não. Por mais que o domínio fique igual, quando você migra de uma plataforma, dificilmente os URLs vão ficar todos iguais. Se você der sorte, vai. Nunca vai acontecer. Então, é bem... Acho que essa migração de plataforma é bem importante também. É, eu já passei... Acho que a Andresa ficou no mudo. Ou foi eu que fiquei no mudo? Eu não estou ouvindo também. Não estou ouvindo também. Eu também, né? Não estou te ouvindo, Deza. Mas, assim, pensando no cenário enquanto a Andresa volta ali, pensando no cenário, também tem um outro, Marga, que você lembrou muito, assim, de plataforma e tem um cenário que é incrível também de passar, que é o de tecnologia dentro da mesma plataforma. Por exemplo, eu estou passando por uma migração de CMS para a I.O. Então, é dentro da mesma plataforma. Ou seja, são tecnologias diferentes, você não mudou de plataforma, né? E você está passando por uma migração que é interna, que é quase aquela que você citou de diretório, etc. Mas aí a gente passa também por uma migração de tecnologia. não só, tipo, porque é muito mais fácil quando você passa por esse tipo, né? Quando a gente migra, realmente, já passei dessa de, ah, saírem, por exemplo, de VTX e irem para links. Ou de links para VTX, que são os mais comuns, assim, normalmente, quando você está falando de e-commerce um pouquinho mais estruturados, um pouco maiores. Mas tem também como passar por dentro delas, né? Quando elas têm uma camada de tecnologia diferente, você migra ali dentro. E são cuidados diferentes, inclusive, né? Porque a gente tem a migração externa que tem todo um componente diferente e a migração interna que tem um componente que, às vezes, você nem pensa. Você fala assim, ah, eu sei fazer externa, está mais fácil na minha cabeça. Ela já está ali, já está engatilhada. E interna, como é que eu faço? Né? Quais são os pontos que eu observo? E aí, falando sobre isso, introduzindo esse ponto do que eu faço, né? Eu não gosto muito de checklist, eu confesso, gente. E vou aproveitar aqui no momento polêmico do checklist para falar da boa noite aqui para o Amoz e para o Bruno, que estão ali assistindo a gente também. Mas, assim, eu não gosto muito do nome checklist, porque em SEO gera um pouquinho daquela receita de bolo de SEO e eu tenho medo dela. Eu confesso, eu particularmente tenho muito medo. Porque você mesmo fica assim, ah, se adapta para um, se adapta para o outro. Mas eu acho que aqui dentro, até falando de migração, a gente pode falar, até então, de um checklist básico, de criar meio que uma basezinha para que a gente possa seguir, né? Para não esquecer de alguns pontos super importantes e relevantes. Porque aqui já não é uma receita de bolo. Mas muito do técnico que eu não posso esquecer de alguns pontos que são relevantes, sim, e que precisam estar ali inseridos em todos os momentos. Então, aí, Paula, também você é nosso convidado de hoje e começando por você, aproveitando para falar aqui, quais são os itens dentro de um checklist de migração? Independente do cenário, vamos falar assim, daqueles, depois eu acho que a gente entra em cenários específicos para ajudar quem está assistindo, mas no cenário geral, global, de tudo que você já viveu, qual seria o checklist, quais são os itens indispensáveis? Você fala assim, cara, isso aqui não pode ser esquecido de forma alguma, independente se eu estou fazendo de diretório, de plataforma, se eu estou fazendo interno, enfim, isso aqui não pode faltar. Para você, os itens cruciais. Show. Bom, a gente tenta evitar o checklist, obviamente, porque SEO não é um checklist, então é difícil a gente colocar tudo em uma caixinha, mas para dar uma dica e ajudar quem está passando por esse momento, enfim, aí o pessoal vão complementando aí comigo, mas não tem como fugir da lista de redirects, então o depar de URLs é necessário muitas vezes, principalmente quando tem mudança de URL, então é importante fazer esse depara, é importante estar muito claro com o time de infra ou o time de desenvolvimento, ou seja, a equipe que cuida dessa parte ali do site, mas não tem como fugir, então tem essa lista ali do depara de URLs, tem toda essa questão de adaptação, avaliar o melhor conteúdo, se aquele novo conteúdo já está bem otimizado para SEO, para receber esse redirecionamento da página antiga, então bater realmente se os conteúdos estão fazendo sentido, acho que vale também olhar muito conteúdos que muitas vezes se transformam numa página só e que eram várias páginas antes, então fazer esse outro redirecionamento ali para essa página principal, evitar redirecionamentos que vão para home, uma das recomendações do Google, quando a gente fica meio que, na hora de fazer a listona lá, a gente fica meio perdido ali de essa página não existe mais, o que eu faço? Não faz, então nesse caso não tem o conteúdo igual, não tem o conteúdo relacionado ali àquele assunto, então nesse caso a gente não faz um redirecionamento, a gente faz um 404, que enfim, é o que vai servir melhor aos usuários. Além disso, é claro, tem toda essa questão de criar um sitemap novo que esteja de acordo, a gente também precisa avaliar, fazer todas as configurações do Google Search Console, a gente também tem a configuração de mudança, migração de domínio lá dentro do próprio Google Search Console, isso é bem importante de fazer, até para você conseguir monitorar essa transição dos acessos, os ranqueamentos e tudo mais, de uma forma mais controlada, olhar a questão de rastreamento, taxa de rastreamento do site, isso é muito importante também, estou tentando pensar em mais coisas aqui. Eu estou tomando nota aqui de tudo, foi bem tia, agora estou tomando nota. hoje estou soltando umas coisas no fundo do baú aqui, hoje eu passei o dia inteiro, eu cheguei a falar isso, pensando com os meus botões, eu falei, meu Deus, quantos anos eu tenho afinal? E pensando que eu estou realmente adotando, por quê? Porque depois para passar o compilado aqui para quem está nos assistindo, a gente coloca ali no chat desses pontos super importantes, porque como você falou, não é uma receita de bolo, mas realmente é difícil pensar, dá um incômodo quando a gente vai falar de checklist em SEO, porque a gente ficou muito estressada com isso, a gente fala, não, mas fuja desses, do que está pronto, vamos pensar num todo, mas na migração, principalmente, eu vejo que isso é fundamental por causa desses pequenos pontos que você foi colocando, detalhezinho que faz a diferença, eu vou falar do meu depara, o que não pode tudo para home, que normalmente as pessoas querem mandar tudo para home, é hora de fazer talvez um pruning de conteúdo, que eu pego e vejo tudo que eu tinha antes, será que me serve? Será que faz sentido ter, e eu agrupo essas páginas, independente do conteúdo e já re-otimizo, já penso numa otimização, pensar na otimização de conteúdo, e aí me vem uma coisa na cabeça que faz muito sentido, que muitas vezes a gente tem ambiente de homologação e tem momentos que a gente não tem ambiente de homologação, e aí eu não sei se o Marden já passou por isso, já passou o Marden, por exemplo, eu vou fazer um mapeamento de um ambiente de homologação, que eu acho que é super importante, mas e quando você não tem? Você já passou pelos dois cenários? Alguém já passou pelos dois cenários ou só por um? Enfim? Já, antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre coisas básicas que eu acho que tem que ter na migração. A primeira coisa que eu faço é eu vou no Search Console e eu exporto as minhas mil URLs com mais acesso. Essas ali eu guardo as sete chaves, aquilo ali não pode mexer. Então assim, essas URLs elas têm que funcionar ou serem redirecionadas de forma correta quando a gente subir o site novo, quando a gente terminar a migração. Então essas aí são um ourinho assim. Vai lá, exporta, vê como é que elas estão. Pode fazer isso por mais, depende do tamanho do site. É que geralmente você tem limitação do Search Console, mas se você tiver dividido melhor lá dentro em falhou o nome agora, em propriedades diferentes, veja o que você tem ali e exporta o que você puder. Isso vai ser o teu, se deu errado, vai para essas mil URLs que pelo menos elas vão garantir boa parte do teu tráfego. Então assim, guarda essa lista e olha para ela. Depois disso, eu tento mapear porque às vezes não é uma migração de um site para o outro, às vezes é uma migração, uma melhoria de layout que eu trato como uma migração de algumas formas. Por quê? Porque se eu vou mudar uma página inteira, o Google vai ter que reler tudo aquilo, eu vou ter que repassar por aquilo tudo. Então assim, eu tento fazer um depara, mas não só de URL para URL, mas de função para função. O meu site antigo tinha essa função, o meu site novo vai ter? Não, não vai ter. Então eu marco ok, vai ter sim, então ela tem que estar funcionando. E aí para isso, um site de homologação é muito importante para você ir construindo esse processo. Eu, diferente de vocês, eu gosto muito do checklist. Eu acho que o checklist é um pontapé inicial muito bom. Porque ele é um pontapé inicial. Então eu faço um checklist daquilo que eu quero olhar porque a gente vai esquecer. É muita coisa no dia a dia, é muita reunião, é uma coisa que vai fugir, é outra coisa que você fala com alguém e de repente você não anotou e já foi. Então assim, vai ter coisas. Eu geralmente gosto de começar pelo checklist, já fiz diversas coisas por dentro. Já fui na internet, peguei o checklist básico e comecei por ele. Aí eu fui adicionando as minhas coisas. Na minha segunda migração, eu já não precisava buscar na internet porque eu já tinha feito uma. Então eu já tinha uma noção, algumas coisas estavam guardadas, eu fui incrementando. Então é legal você, como profissional, ter um histórico daquilo que você já fez, não que você tenha que ter tudo organizado, mas se você mantiver um Google Docs ali com algumas coisas pelas quais você passou, algum checklist que você já usou e alterou. E você fala, não, isso aqui não funciona para um e-commerce, isso aqui funciona para um blog, mas isso aqui funciona para um outro tipo de site. E aí você vai guardando essas informações e vai te ajudar muito em algum momento. Então nem tudo fica na sua cabeça, a gente não consegue lembrar de tudo. Então ter essas pequenas listas me ajuda muito a organizar o processo inicial. Outra coisa que eu acho que é importantíssimo, sentar com todo mundo e falar, olha, vai dar merda, a gente tem que estar preparado para isso. O Bruno perguntou ali se a famosa migração de stack não vai dar nada, relaxa. Dá muita merda? Vai, vai dar merda. Parte do princípio de que vai dar ruim. E a partir daí você explica para as pessoas que, olha, time de desenvolvimento, isso aqui pode dar ruim, aquilo ali pode dar ruim. Então você começa a fazer um alinhamento de expectativas para mostrar, olha, a gente tem a chance de ter esses problemas. Se a gente já conseguir mapear, a gente já diminuiu 50% a chance de tê-lo. Logo, a gente consegue olhar para outras coisas. Então quanto mais você conversar sobre esse processo, melhor é. Você falou lá atrás que às vezes a gente não depende de SEO a decisão de migrar ou não. Eu acho que poucas vezes depende de SEO. Muitas vezes a decisão já vem tomada e nem dá tempo de você pensar. E que bom que às vezes você é avisado que vai ter migração, porque já teve migração que eu participei. Então a gente migrou lá. Dá para você ver o site? Aí você vai correr atrás e aí você fala, meu Deus do céu, o que fizeram aqui? E aí até refazer, tentar redirect aí. O Google já estava lá. Abraço, tchau. Então tem essas situações. Esteja preparado para o pior cenário. Eu acho que migração talvez seja um dos cenários mais caóticos de SEO. Pode dar muito certo também. Você pode conseguir fazer tudo certinho do início ao fim e funcionar. mas eu acho que estar com um bom checklist inicial ali na mão vai ajudar muito. A tua segunda pergunta, Rosana, foi se eu já passei por situações em que... Você não tinha o ambiente de amor para validar antes. Já. Nesse caso, por exemplo, que a gente foi avisado depois. Então o cliente fez a migração e falou, olha pessoal, estou fazendo a migração aqui, o meu time de TI já está responsável por isso. Quando chegou para a gente um monte de URL 404, um monte de coisa que funcionava e não funcionava mais. A TI do cliente já não era lá essas coisas assim em termos de proximidade com a gente. A gente tentou se aproximar, tentou falar, olha, vamos tentar ajustar isso aqui, aí faz um depara correndo daquelas URLs mais importantes, tenta subir, negocia prioridade. É o caos. Se você não tem um ambiente de homologação, é dolorido. Por outro lado, quando você tem e você começa a testar o processo antes, fica tudo mais fácil. Você consegue ver as coisas, conversar sobre as coisas, você vai mastigando, entendendo e prevendo os movimentos. É dolorido não ter um ambiente de homologação. Sempre que vocês puderem, tenham. Mas o checklist que o Marlin falou, eu falei que é super válido e eu concordo muito com ele. Para a migração, então, eu uso. O restante, eu tenho medo de divulgar. Essas séquices mentais que a gente tem, as nossas próprias notas, realmente ajudam muito no dia a dia. Ainda mais que a gente não lembra de tudo. Então, normalmente, eu vou pegando aqui também em sites, todas as vezes, a gente vai trocando e a gente vai anotando. Mas o que eu tenho medo é realmente da divulgação de outros checklists. Esse de migração, cara, eu acho que... Esse de migração. Que todo mundo deveria ter acesso a vários checklists de migração, porque assim, não dá para lembrar de tudo. Você sempre esquece alguma coisa. Lembrando que cada cenário é diferente um do outro. Por exemplo, esse cenário que o Marden contou. Por exemplo, avisaram, já tinham feito. O que eu faço se já fizeram? Eu vou ter que negociar um monte de prazos, eu vou ter que correr contra o tempo, porque o Google já fez todo o meu trabalho de reindexação, já está tudo lá, e o que eu vou fazer agora? Então, a gente tem N cenários de planejamento aqui que a gente não pode esquecer de alguns pontos. E aí, eu queria ver até... Só um comentário, Rosana, rapidinho. Quando a gente fala de não gosta de checklist, é que as pessoas imaginam que o checklist é uma fórmula mágica que vai funcionar no site. Exatamente. É isso que a gente não gosta. 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 É a definição maravilhosa. Não é uma fórmula... O checklist não é uma fórmula mágica. Ele é um pontapé para se você está perdido. Por exemplo, se você é um analista júnior, é o teu primeiro trabalho, eu recomendo você pegar um checklist de como é que faz o One Page. Por quê? Porque é a tua primeira vez, você está aprendendo o processo. Então, você vai ver coisas que as pessoas já fizeram. Isso é legal. Mas não ache que o trabalho de SEO é fazer o checklist One Page primeiro. Isso não é fazer SEO. Isso é aprendizado. Para você aprender no processo, vale a pena. Mas checklist não é fórmula mágica que resolve o problema. Não. Melhor resolução da vida. Exato. A gente poderia dar, tipo, de pontuar sobre checklist. Para mim, é isso. Você resumiu super bem, mas é o que a gente pensa normalmente. E é super válido esse caminho, inclusive. E aí, eu queria perguntar para a Andresa, que aquela hora ela não conseguiu falar, mas eu já queria entrar no outro ponto, que é, a gente falou que a Paula trouxe alguns itens, né, que a gente não deve esquecer, que para elas são cruciais dentro de uma migração. Marden contou um pouco da experiência dele, tanto em ambientes, né, de homo ou não, e também em outros momentos ali, tanto do uso desse checklist, né, do que a gente tem que fazer, alguns pontinhos, né, que são importantes. Mas o antes. Vamos pensar aqui no cenário hipotético do antes. Vamos rodar agora entre todo mundo aqui para realmente ajudar quem está assistindo a sair desse zero a zero. Estou fazendo uma migração, não sei por onde começar. Eu estou aqui na área de SEO, então vamos situar todo mundo assim. Eu estou na área de SEO, né, e eu estou... Vou traçar o cenário mais hipotético, que eu acho... Mais hipotético assim, não. Vou traçar o cenário que é mais comum, vamos dizer assim, que, ah, vou falar aqui de mudança de plataforma, tá? É que a mudança de marca, né, o rebranding, ele é normalmente... É muito mais complexo. Vamos falar de mudança de plataforma. Então, sou SEO, estou na área, independente do meu nível, sou júnior, pleno, cenário, enfim, estou lá participando dessa migração. O que que eu preciso primordialmente pedindo antes, né? Então, vamos dizer que o cenário é incrível, tá, Marda? É aquele cenário maravilhoso para um SEO que avisaram antes. Tipo, vamos fazer uma migração, avisaram com antecedência, e falaram assim, não, planeja aí, ó. Você tem o seu lado como SEO para planejar, entregar para a gente o que é necessário como área de SEO para uma migração ser bem sucedida, ser concluída com sucesso. Então, o que fazer antes? Começa aqui pela Andresa e a gente rola. Agora já estão me ouvindo, né? Sim. Ah, que bom. É, deu uma instabilidade aqui na internet. Então, antes, o que é primordial, assim, que eu vejo, é um backup, né, das URLs, de todas. E eu até coloquei aqui no chat um check list do Screaming Frog, que já me ajudou muito, né? Vocês falaram que, né, para mim, eu gosto de check list, principalmente em migração, né, como o Marden falou, a Rosana também, acho muito importante, porque é naquela correria, né? Você pode deixar passar alguma coisa, e aí você ter tudo anotado ali simplifica bastante, né? E falando de migração de plataformas, que eu não consegui responder, daquela outra hora, eu já participei de migrações onde mudaram, né? O e-commerce era um, tinha uma plataforma própria, uma plataforma que estava indo bem, e aí resolveram mudar para uma outra plataforma, né? Dessas aí que a gente conhece bem, e que, e aí nem avisaram a gente, SEO, né? Enfim, né, a plataforma do site era própria, estava indo bem, né, inclusive tinha várias coisas implementadas para SEO, né, quando eu entrei, eu falei, nossa, vocês têm a plataforma própria, e tem esses campos pensando em SEO, sabe? Eu me senti, assim, muito agraciada, por isso, com muita sorte, e aí, quando eu recebi a notícia, não, vai migrar, vai migrar para tal plataforma, eu falei, o quê? Mas a plataforma está funcionando, gente, o que é isso? Tudo que eu quis, tudo que eu sonhei em fazer em SEO, eu consegui fazer, mostrei retorno, e agora vou migrar tudo, sabe? Ah, tudo bem, então, mas aí a primeira coisa mesmo é fazer esse backup aí de todas as URLs, esse ponto que o Marday falou, ver as que têm mais acesso, né, que são as mais importantes, né, faça um backup também dos titles e descriptions, né, que aí quando migrar, né, eles vão estar lá, os mesmos, entendeu? Para o Google aí não ter tanto trabalho, né, dê uma olhada aí no arquivinho robots, né, no sitemap também, né, então isso para mim é o principal ponto, sabe, que eu me apego assim, não, vai fazer migração? Deixa eu rodar lá o Scooby Frog primeiro, pegar as minhas URLs, depois eu vou fazer análise, vou verificar quais que têm mais acesso, né, vou verificar dados do GA também, fazer um cruzamento aí para ver, né, vou também fazer um backup de posicionamento também, pego ali da minha pesquisa de palavra-chave, aquelas principais que eu estou monitorando lá, que são as principais lá para o negócio, vejo quais são as URLs, né, que estão ali posicionadas bem, então aquilo, isso aí para mim é a primeira coisa que eu faço, né, para não ter problema. queria comentar um outro ponto também, que eu estava pensando aqui enquanto a gente está conversando, a mudança da lincagem interna também é super importante, né, às vezes dependendo da idade ali do site, né, e tal, já existem muitos links, né, tanto no blog, quanto a própria mente das próprias páginas do site, já tem uma estrutura de lincagem ali, né, então é super importante também lembrar de fazer toda essa revisão, todas essas adequações, testar muito bem, porque isso também influencia bastante ali no resultado final, né, e na experiência do usuário mesmo em si, né, então para não ter página quebrada, URL que não responde, etc, etc, né. E nesse momento do antes também, eu gosto de olhar para a minha página e entender o que ela faz e o que eu quero que ela continue fazendo. Então se é um blog, eu tenho, ah, é muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Por exemplo, eu tenho um texto e eu quero que esse texto continue aparecendo. Isso quer dizer o quê? Que a minha renderização precisa continuar sendo server-side. Logo, eu preciso olhar se a plataforma nova faz esse tipo de renderização. Outra coisa, a minha URL vai ser a mesma, se não vai ser a mesma, pensando nesse ambiente ideal que eu tenho uma homologação, já vê como é que é, já começa a fazer as fórmulas do Depara. É muita coisa, é muita coisa, mas começa pelo básico. Como é que é a tua home e como é a tua categoria? Mapeia as categorias. Se é um e-commerce, mapeia como é a estrutura da página de produto. Então vai mapeando essas páginas principais e vai colocando no Excelzinho. Depois disso, você olhou para a tua página de blog, voltando àquele exemplo. Tem o texto, na lateral eu tenho o quê? Na lateral eu tenho links recomendados, eu tenho outros textos, eu tenho embaixo meus comentários. Aquele post tem comentário, então eu tenho que saber que eu tenho que salvar meus comentários também. Então já bota um checkzinho na tua documentação para o pessoal do desenvolvimento e falar, cada post tem comentários, então a gente tem que salvar os comentários também. Muitas vezes as plataformas já fazem isso, mas nunca é demais você anotar, porque quando você voltar você sabe o que estava lá. São muitas páginas, você não vai lembrar. Outra coisa, conteúdos recomendados lá embaixo. Eu uso, não uso, se eu uso, como é que está? Os links internos daquelas páginas. Pega algumas, pega lá, 20 páginas e marca os links internos que elas estão para quando voltar ter exatamente a mesma lógica. Isso é bem básico, mas quando você vai para o e-commerce, por exemplo, ou um site de busca de vagas, você tem outras funções que acontecem ali. Então você tem a busca lateral, os filtros, quais desses filtros estão indexados e quais não estão. Eu tenho links, porque filtro é uma coisa que pode dar problema, as pessoas adoram arrancar filtro, não sei porquê, o povo adora arrancar um filtro. E aí você tem que falar, gente, calma, não arranca o filtro não, o filtro é teu amigo, ele está ali para ajudar o usuário. Mas como é que ele ajuda? Ajudando a indexar a página. Quais links eu tenho internos nessas páginas que o Google vai precisar olhar? Outra coisa, que é mega simples, que às vezes a gente subestima e geralmente na hora da correria, porque vai virar uma correria em algum momento na hora de subir esse site, o pessoal de desenvolvimento fala assim, não, não, breadcrumb a gente faz depois, isso é de menos. Isso não é de menos, isso é uma linkagem muito importante nesse processo. Então assim, vai anotando tudo, olha para a tua página e faz um raio X dela. Tem breadcrumb, tem title, a Andressa falou dos titles antes, numa migração eu evito mudar ao máximo as coisas. Então se eu vou fazer uma migração de plataforma, o ideal é eu tenho isso e eu tenho isso, as mesmas coisas funcionando em cada lado. Se eu vou mudar os URLs, eu já tenho uma mudança grande aí. Então vamos fazer o possível para que tenha menos mudanças. Então mudei o URL, mantém o título, mantém exatamente o mesmo título, mantém a mesma descrição, mantém os mesmos links internos, tenta fazer menos mudanças, depois você pode ir mudando e melhorando, porque eu acho que isso ajuda, mas eu acho que mapear o que você está vendo e o que é óbvio e botar escrito, isso aqui é óbvio, tem link aqui. Então coloca que vai te ajudar depois você vai ter essa documentação para resgatar. Não, muito bom. A gente tem vários itens de antes aqui e também o Marlin colocou um ponto que é eu tento evitar grandes mudanças e realmente se você tiver esse cenário, mas se o cenário está caótico, eu pensei, se o cenário está caótico na plataforma anterior, você vai mudar para uma plataforma melhor para reorganizar, é a hora talvez de pensar, meus gatos hoje estão doidos aqui, pensar em arquitetura de informação e taxonomia, pensar, já que está caótico, já vai para um cenário de mudança, quer melhorar os seus pontos, principalmente, vou melhorar a indexação, eu vou melhorar a minha encaixa interna, eu vou melhorar aqui toda a minha arquitetura de informação, já faz isso, já deixa no pacote, deixa pronto, deixa feito, já, vamos dizer, você já vai conseguir prever esse cenário porque você tem outras equipes envolvidas, então você precisa que as pessoas encontrem dentro dessas áreas ali o time certo para fazer, para que nada seja esquecido e que nada seja feito na correria também, e para não existir isso que o Marlin também colocou, ah, vou fazer depois, eu escuto muito isso, principalmente a itens relacionados a SEO, a gente faz depois, depois que virar, a gente faz, ah, depois que a gente terminar tudo aqui, a gente põe tudo lá, o title, verifica a performance, se melhorou, se não, se os itens estão ali ou não, enfim, não deixe cair nesse ponto, né, eu falo sempre, é uma briga saudável, gente, é uma briga boa, positiva, vai lá, briga por isso, eu preciso, e um item que eu também sempre fiz antes, crolear o site inteiro, então eu já croalei o site inteiro, no antes, para olhar, assim, o que está dando, quais os status que estão retornando, né, as canônicas já estão em dia, os itens técnicos mais, assim, robustos, que a gente olha normalmente com o crawler, né, que a gente precisa do crawler, porque manualmente é quase que impossível, então a gente olha, eu já olho todos os status, já tem item dando 404 desde já, é para dar 404 mesmo, então beleza, tem item que já está com 301, né, por que ele está com 301, né, por que ele foi redirecionado antes, então, eu gosto muito desse cenário. O durante, eu acho que aqui fica muito do, para a gente acompanhar, né, muito do acompanhamento dos SEOs, né, o que um SEO faz nesse momento, é o acompanhar todo o teu checklist aí, realmente a tua lista de itens de migração, se os times estão conseguindo concluir, e se você também está conseguindo colocar como área ou como analista, né, no dia a dia, né, ali os itens já colocar na ponta do lápis para ir mitigando já desde os erros desde então. Mas e o depois? Para mim, o depois é o mais complexo, porque o depois que tudo já está virado, que a coisa já foi feita, né, ou nesse cenário aqui, a gente está falando de um cenário bonitinho, hipotético, maravilhoso, que todo mundo avisou, a gente acompanhou a migração, né, a gente conseguiu acompanhar os passos do nosso checklist, do que a gente passou de lista ali para os times executarem, o que o nosso time ia executar, foi migrar. Como que a gente faz o depois? Queria ouvir de vocês os itens do depois, que para mim as pessoas também precisam entender o que fazer pós-migração. Quem quer começar? Paula? Posso começar. Acho que principalmente o Google Search Console é nosso melhor amigo ali nesse momento, né, então olhar todas as questões de rastreamento, é muito importante ficar nesse acompanhamento. eu já tive um problema, aí vai um pouquinho da historinha aí, eu já tive um problema no passado, onde a gente passou por uma mudança de infra, questões de firewall, de segurança e tal, porque estavam tendo muitos ataques no site, e aí, bom, é difícil, né, conseguir filtrar qual o IP que vem de onde e etc, e qual que é malicioso, não, e aí a equipe resolveu bloquear o Google, tipo, vamos bloquear tudo que vem dos Estados Unidos, e aí tivemos um probleminha, né, então não foi necessariamente relacionado à migração, mas o Google Search Console me ajudou demais a identificar isso, a conseguir corrigir isso a tempo, né, sem passar ali muitos dias ali, então a gente já conseguiu fazer uma resolução muito rápida relacionada a isso, mas são coisas que a gente precisa fazer sempre, na verdade, né, não só quando tem uma migração, mas quando tem a migração, é muito importante a gente olhar os erros, né, logo que a gente faz a migração, já verifica ali se tem um aumento muito grande de erros, eventualmente, dependendo do tratamento que a gente fez nas URLs, podem dar soft 404, então é muito importante a gente ter esse acompanhamento meio que quase que diário depois que a gente faz isso, para ir conseguindo identificar os pontos de ajuste, né, então, se faltou alguma questão, algum ponto ali, você já tem mais tempo hábil ali para corrigir rapidinho, sem ter nenhum impacto negativo, né, e acompanhar realmente aquelas URLs mais importantes, né, que você tem no site, ver se elas já estão indexando, como é que está essa questão ali, lá na ferramenta mesmo, né, de inspeção, dá para a gente conseguir avaliar isso, rankings, né, acho que é muito, é óbvio, né, que a gente precisa continuar acompanhando, identificar o que é flutuação, né, e tentar ir acompanhando, ver o que é flutuação, o que que de fato é algo que talvez a gente tenha que melhorar o conteúdo da página, as informações que a gente tem, né, na nova página, ver as questões de todas de robots, né, ver se está tudo certinho, ver se não tem ainda algum bloqueio de no index, né, porque às vezes, dependendo do ambiente, é feito isso no código, às vezes é feito no robots, então, é bem importante a gente estar ali presente nesse momento para garantir que está tudo certinho, que o Google vai conseguir rastrear, né, senão nada adiantou de fazer os redirecionamentos, acho que basicamente é isso, provavelmente estou esquecendo de alguma coisa, tem que consultar o checklist lá, mas, né, é brincadeira, mas eu acho que de forma geral, são esses pontos, assim, que eu mais fico de olho, né, claro, né, tem o Google Analytics e todas essas outras questões também que tem a ver com conversão de negócios, acesso das próprias páginas, né, mas eu acho que esses são os principais ali, né, ver toda essa questão desse volume todo que tinha ali nas outras páginas, voltando, né, e alimentando esse novo domínio, essa nova área do site que a gente está migrando. Só um ponto que eu não posso esquecer, que eu acho super importante que a gente falou que a gente teria um ambiente de homologação, pensando nesse post também, de tudo que depois ser passado para esse ambiente de amol, ele está pronto para subir, vai para a produção, e o Magden falou algo super importante, assim, olha, eu escolhi o que eu quero que não saia, né, eu entendo que aquilo é importante, então eu vou transportar ali para esse meu ambiente de amol que vai ser o meu novo prod, é realmente, eu sempre fiz ali um croleamento também no ambiente de amol, para entender se tudo estava retornando da forma que deveria retornar, toda a parte de lincagem interna, etc., para que eu evitasse problemas no pós, né, então assim, fazer todo o mapeamento do ambiente de amol, ah, vamos virar, vamos virar, beleza, a gente já faz ali, já tem mapeado, pelo menos eu já mitiguei alguns erros, né, antes de tudo rolar e acontecer, foi para a produção, eu faço de novo esse processo, normalmente do pós, eu já ponho ele de novo, um croleamento como um todo, para tentar pegar o macro, né, os itens micro, a gente vai olhando aqui, vai pincelando, Marden, você tem algum ponto aí de pós, pós-migração, que, assim, que ajude bastante e também que seja super relevante e essencial? Eu acho que durante e pós, a primeira coisa, você tem que estar online na hora que for subir o site, eu acho que você tem que estar junto com o time de desenvolvimento, as últimas experiências que eu tive, eu estava junto com eles, a gente abriu um chat, igual a gente está falando aqui, pessoal, vamos subir agora? Vamos subir agora, está indo ok, o pessoal de infra está junto, o pessoal deu erro aqui, muitas vezes eu não sabia o que eles estavam falando, de verdade, assim, é uma coisa muito técnica de infra que está acontecendo lá no servidor, eu não entendia, mas dava para perceber pela resposta, pelo jeito, se estava indo tudo bem, se não estava indo tudo bem, quando não estava indo tudo bem, pergunto, peraí pessoal, isso aqui afeta isso ou aquilo? Não, não afeta, então tá bom, então vamos seguir, então estar na hora da migração, eu acho que é mega importante, faz diferença, porque algumas coisas você já pega ali, um no index que vazou, por exemplo, você já pega ali na hora, aquelas mil URLs que a gente reservou lá atrás, traz elas de volta e joga no Scream Frog, e vê se todas elas estão respondendo 200, porque essas devem responder 200, então na mesma hora, enquanto o pessoal está fazendo ali, não é que eles falam, já subiu, já está funcionando, joga no Scream Frog, já bota para rodar e ver como é que vai estar funcionando, acho que isso é um durante, pós, junto ali, no dia seguinte, a gente tem que esperar um tempinho do Search Console, mas já sobe um sitemap novo, já, eu acho que ajuda, talvez não ajude, mas não custa, eu acho que o Google vai dar uma nova olhada ali, você vai falar para o Google, estou movimentando aqui, dá uma olhadinha aqui, então já sobe um sitemap novo, e vai acompanhando o GA, porque o GA vai ser, tem um grande amigo no próximo dia, para ver se está igual, tira uma fotografia de antes, vê como é que estava antes, qual é o hábito do GA naquele dia, naquele horário, é mais ou menos assim? então fica acompanhando, monitorando, dá uma olhada no cache, você não tem nada que está batendo atrás, que está com problema de cache, que o cache não carregou, ou está com cache antigo, pede para forçar o cache, então vai olhando esse, são coisas pequenas, mas que no somatório, eles vão fazer a diferença, o noindex, gente, é besta, é básico, mas acontece, acontece muito, então, você pode ficar com o noindex ali, e olha, dói, depois que passar um, dois dias, ele vai doer muito, então assim, toma cuidado nesse processo, acho que, nesse momento, o mais importante é, navegou, está funcionando, e aí sim, você começa a olhar, mais a fundo, as funções, se está de fato, não tem nada quebrando, se o Google leu de forma correta, o sitemap, se o Googlebot, não está bloqueado, se o Scream Frog, está conseguindo renderizar a página, da forma correta, como era esperado, eu acho que essa é uma das funções, que eu mais uso no Scream Frog, renderizar a página, como o Googlebot, ele tira uma fotografia, ele te mostra ali, estou renderizando certinho, não estou renderizando tal parte, acho que isso ajuda muito, geralmente, eu faço isso. Quem não está entendendo, o que o Marcos trouxe do noindex, o Andresa também fez aquela cara ali, a Paula trouxe, quem não está entendendo, basicamente, resumindo, quando a gente tem ambiente de homologação, principalmente, que a gente está nessa fase do site, a gente põe o noindex, para evitar que o Google descubra, vá rastrear ali, de uma forma bem simplista, está aqui, vá rastrear esse ambiente de homologação, e já aconteceu, inclusive, comigo, e é que o Marden também trouxe alguns pontos, em relação a isso, Paula também, porque, muitas vezes, as pessoas esquecem esse noindex lá, e aí, quando você vira o site, ele vira com noindex, então, você estava no ambiente de amor, foi para o ambiente de produção, e ele virou com noindex, e aí, é um problema, realmente dói, como o Marden colocou, realmente dói bastante, assim, vamos lá, Deza, qual, você tem uma dica para o pós aí, que não seja esse de dor, né, do noindex, que não aflige tantos corações de SEOs, espalhados pelo mundo? Nossa, o pior é que eu já peguei um site, que migrou, e aí, depois caiu na minha mão, depois de uns três meses, e aí, a primeira coisa que eu peguei, foi justamente, o perverso noindex, em todas as páginas, praticamente, mas aí eu consegui recuperar, né, então tem, tem uma coisinha, assim, que eu gosto muito, eu uso muito, é a API indexing, né, do Google, eu acho que depois que ele criou isso, é uma mão na roda, gente, porque aí, você começa a verificar, né, você vai lá, depois você faz, né, toda aquela verificação, se todas as URLs estão indexadas, né, você faz essa análise, e aí, você já consegue saber as que não, o Google ainda não conseguiu chegar, mesmo enviando o sitemap, né, como o Mardê falou, para dar uma agilizada aí, para ajudar o Google a ler melhor, né, todo o site, toda a estrutura, principalmente quando o site muda, né, categoria, então, o sitemap é bem importante, né, então, eu uso bastante a API do Google, a index, acho que é uma mão da roda, foi a melhor coisa que o Google criou, assim, para a gente, é se ousa, assim, e é algo que eu uso bastante, e uma outra coisinha também, que a gente esqueceu de falar, foi que quando você vai mudar de domínio, lá no Google Search Console, tem como você avisar, né, olha, esse site vai mudar de domínio, então, você já deixa ele avisado lá, para que ele saiba que aquele domínio vai mudar, então, isso é bem interessante também, e é bom colocar no checklist, porque a gente pode esquecer, né, então, como o Mardê falou, são coisas básicas, mas se um site migra sem isso, e se você esquece, daí perde o time, e aí, depois, para recuperar, né, é um pouquinho mais difícil. É uma dor de cabeça. Antes da gente ir para o cenário, desculpa, Mara, você vai falar que eu ia puxar as perguntas. Eu ia comentar que a Nicole fez um comentário muito relevante ali, verificar se o GA está ok, se as tags estão ok, avisar o time de mídia, olha, tivemos essas mudanças na URL, acho que vocês têm que rever a mídia de vocês, passar uma planilha para eles, ou, em conjunto, construir uma planilha com eles, não é nossa responsabilidade, mas não custa avisar os amiguinhos, né, olha, isso aqui vai mudar, o GTM é assim, então, essa é uma dica muito importante também, que deve ser feita no pré, e conferida no pós, ela deve ser reavaliada ali, se o GA de fato está funcionando, porque pode acontecer, e já aconteceu comigo, de uma parte do site ficar sem o GA, por algum motivo, estilo, o template da página era diferente, aconteceu alguma coisa, quebrou ali, e aí ficou uma parte do site sem o GA, aí você volta, corre, mapeia aquilo ali, então, esse do GA é bem importante, o GTM também. Boa, boa, super, a Nicole, isso aqui é relevante para caramba, assim, faz todo sentido, até porque se quebrar, você perde toda a visão que você tem do site, não só assim, a gente se preocupa muitas vezes com o Google, mas não se preocupa com a visão interna, e de negócio, é super importante que a gente continue vendo essas páginas, né, a gente continue vendo as sessões chegando, a gente continue vendo todas as métricas ali acontecendo, e para o time de mídia também, isso é super importante. Beleza, você vai puxar algum ponto? Pode fazer. só ia falar que essa seria a próxima pergunta, né, a gente já tinha até marcado para falar, não pode deixar de avisar os seus amiguinhos dos outros departamentos, gente, por favor, principalmente mídia, GTM é muito importante, sim, com certeza. Com certeza, e assim, a gente tem que fazer integração sempre com todas as áreas, a gente fala muito aqui, de que as pessoas em outras áreas não olham para SEO muitas vezes, e a gente faz o contrário aqui, a gente vai lá em todos os amiguinhos, tenta trazer a luz, nesse sentido de, ó, a gente precisa olhar para esse ponto, precisa olhar para esse, e garantir uma migração bem realizada. Mas antes de chegar aqui, porque a gente já está chegando finalmente, 15 minutinhos para acabar, passa muito rápido quando o assunto é super bacana, e migração é um assunto assim, que dá pano para manga, dá para a gente fazer aqui pelo menos umas três lives de migração, eu vou puxar aqui a pergunta da Natália, que eu acho super importante e relevante para a gente, que é, qual foi aí, quem quiser responder, fica à vontade, qual foi o maior tempo que você já vira um site demorar, para se recuperar no Google, depois de uma migração bem realizada, e olha que bem realizada, e o menor tempo, assim, realizou uma migração bacana, deu tudo, aparentemente deu tudo certo, quanto tempo ali, pelo que eu entendi, que ela quer saber, para essas novas URLs, por exemplo, aparecerem, e serem indexadas no cenário de recuperação, e o menor tempo também, qual foi o maior e o menor. Olha, o meu menor tempo foi, não teve tempo, ele simplesmente continuou e cresceu, foi uma migração muito bem sucedida, não foi uma migração de URLs, foi uma migração de estrutura, a gente mudou a engine do que funcionava por trás, e ao mesmo tempo, a gente fez grandes melhorias na página, a gente basicamente botou um produto novo no ar, e era um produto sensível, era o core da companhia naquele momento, que tinha muitos acessos, e esse foi um processo de migração de produto muito longo, nós levamos alguns meses, talvez seis ou mais, com certeza mais de seis, entre construir, e foi um caso atípico, assim, a gente estava com o produto velho no ar, e o novo estava correndo atrás, e botando as mesmas funções, chegou um momento que eles igualaram, mas a gente precisava fazer mais melhorias de SEO no antigo, então a gente fazia no antigo, e fazia no novo, e em dado momento, a gente precisou tomar a decisão de, não fazemos mais nada no velho, vamos só fazer no novo, e deixar o máximo igual, e aí a planilha do Excel, com todas as funções que eu tinha nas páginas, me ajudou muito, então assim, template 1 de página, funciona isso, 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 então eu tinha um cenário de homologação, que a gente estava fazendo, e foi uma experiência interessantíssima, porque assim, a gente queria subir o sistema novo, mas a gente não podia subir de uma vez, a gente queria botar para os usuários testarem, depois de fazer um teste AB, ver se estava tudo ok, se não ia quebrar, só que, a gente estava falando de milhares de acessos, não dava para a gente só botar no ar, podia quebrar alguma coisa, e aí é dinheiro indo para o lixo, então não podemos, aí vai entender como é que a gente bloqueia o Google, numa situação, mas permite o usuário em outra, faz um sorteio, porque era um teste AB, mais o bloqueio do Google, e aí, nossa, como eu aprendi sobre infra naquele momento, sobre sorteios, essas coisas, e eu ouvindo muito o pessoal de infra, eu dava mais palpite, olha, eu acho que isso aqui pode funcionar para SEO, porque o Google lê dessa forma, mas o que eles faziam com aquela informação, muito eu não entendia, porque era muito técnico ali, então foi bem legal, então a gente levou vários meses fazendo isso, a noite que a gente subiu, foi tensa, no sentido de, a gente estava mega apreensivo, a gente foi testando, a gente foi subindo, 2%, 1% ao longo de semanas, então a gente subiu 1%, aí abriu para um grupo, aí depois aumenta o sorteio, vai 20%, 5%, até que chegou em 25%, até que chegou em 50%, até que chegou em 70%, e virou, e a partir daí, a gente ficou com aquela apreensão, mas foi tão bem sucedido, que só cresceu, então o mínimo que eu vi foi assim, duas semanas já estava subindo, em outros casos levou, de bem sucedido, levou mais ou menos um mês, assim, de um mês a 40 dias, o Google já estava processando aquelas outras migrações que eu fiz, e aí ele já começava, ou a crescer ou estabilizar, mas mais que um mês eu nunca passei por esse caso, eu acho que pode acontecer, principalmente se tiver algum processo que não foi bem sucedido, mas tende a ser mais ou menos um mês na minha experiência. Era uma migração bem sucedida, que foi o caso aqui, que ela colocou de bem realizada, então, e aí eu vou perguntar para a Paula, que eu acho que também já passou por isso, ele trazer um pouco da expertise dela, a Nicole também, trouxe uma pergunta muito relevante, de parte do site, quando a gente está migrando parte do site, Paula, você que já passou por outras migrações, ele também, uma parte interna ali, ou exclusiva, tem alguma recomendação específica, porque assim, a gente deu tantas dicas aqui, gente, eu acho que vocês pegarem essa live de hoje, e falar de migração de site, em qualquer área da empresa de vocês, vai ficar fácil de entender, lógico que tem todos os outros pontos ali, para a gente concluir essa lixinha, para não esquecer, porque tem muita coisa para passar mesmo, mas teve muita dica aqui, a gente falou de muitos pontos, que são extremamente relevantes, para uma migração bem sucedida, principalmente, e a gente contou um pouquinho também, do que aconteceu de errado ali, e o que a gente já passou, e que não deve acontecer, mas aí, Paula, falando dessa parte específica de um site, que muita gente pode estar passando por isso, e passar em contextos diferentes, tem alguma indicação, a não ser, assim, esse, esse, esse tubilhão aqui, um monte de dicas, que a gente colocou nessa live de hoje? Eu passei, já por uma experiência assim, eu trabalhava na vagas.com, e a gente, estava passando por um momento, onde a gente tinha uma página, na Barra Empresas. Trabalhava em concorrente. Quem aqui, não trabalhou em concorrente? Vamos lá. Não é o meu concorrente atual, mas era o meu concorrente da migração. Então, você encontrou dois exemplos aí, de dois sites. Ah, Biel, se quiser saber de site de carreiras. Também. Tá. Ai, ai, boa. Ele é meu concorrente, mas ele é meu amigo, viu, gente? Porque a gente está contando uma parte, e aí, depois a outra, a gente não concorre mais, está tudo certo. Mas, enfim, passei por esse momento lá, a gente tinha, estava criando, né, uma marca para a parte de empresas, que é o For Business, então, a gente, basicamente, fez um site do zero ali, para corresponder a toda essa, enfim, né, todo esse posicionamento de marca, tudo que a gente queria, então, a gente pegou todas essas páginas que estavam dentro de empresas, ali, ponto vagas, e colocou dentro do For Business, né? Então, basicamente, foi um trabalho, assim, né, tem toda essa parte ali do, do, da planilha, né, de fazer os redirects, mas muitos conteúdos, a gente não pôde reaproveitar, por exemplo, alguns eram conteúdos novos, que não tinham no anterior, porque antes, era uma iniciativa, onde não tinha, assim, tanto olhar para SEO, então, quando a gente pegou, a gente já pegou esse projeto, para deixar ele mais parrudão, assim, para SEO e tal, então, na verdade, a gente ganhou muito com essa migração, sabe? Então, eu acho que é muito desse olhar, também, de não pensar só como eu mantenho, o que eu tenho, mas como que eu melhor entrego mais valor ali para o usuário, nessas páginas novas que eu estou criando, sabe? Às vezes, para a gente, né, SEO que sempre está ali, esperando a fila de priorização e tal, isso pode ser uma super oportunidade para a gente mexer em todas as otimizações, no page, no conteúdo, enriquecer, trazer vídeos, e outros tipos de conteúdo dentro, então, é um momento muito, é um pouco preocupante, né, porque é uma migração, e isso pode despencar resultados, isso pode alavancar resultados, então tem que ter muito cuidado, mas eu acho que tem que tirar essas oportunidades que a gente tem nessas mexidas, sabe? O dev já está ali mexendo naquela parte, então, ah, dá para colocar mais esse conteúdo aqui, dá para mexer ali, dá para a gente arrumar aqui a lincagem interna, então, tem vários benefícios também, né? Acho que é, da minha experiência, é isso, sim. É aquele momento assim, que é a parte reduzida, né? Então, dá para fazer alguma coisa de melhoria ali, aproveitar o momento, gostei dessa dica aí, é boa para... Aproveite esse momento, querido SEO. E quando, foi isso que o Marder falou, né? Se a migração é planejada com antecedência, né? Se todas as áreas estão envolvidas, então, você não tem perda, né? Você só tem ganhos, né? E se foi uma migração, assim, que do ponto de vista de SEO, né? É para melhorias, né? Como a Paula falou, né? É um momento, assim, ó, grande oportunidade de você melhorar coisas, porque já vão mexer ali, né? O TI já vai ter, fazer alguma alteração ali naquelas páginas, né? Então, eu já tive, sim, várias migrações que eu não teve nenhuma perda, né? Ao contrário, o site começou, a dar maiores resultados, né? Positados bem positivos mesmo, né? De ter sido sucesso, assim, já fiz migração de não ter tido nenhum erro 404, sabe? Foi bem legal, assim, e aí é quando a gente respira melhor, né? A gente começa, quando a gente entra lá no Search Console, e aí não vê aquele gráfico subindo, né? Dos 404, aí você, ai, ainda bem, graças a Deus, deu tudo certo, respira mais aliviado. E eu também já passei por migrações que demoraram aí no máximo um mês, para melhorar aí o ranking, Os acessos, mas foi o maior tempo, assim, que eu tive mesmo, né? E qual que era a outra pergunta mesmo, Rô, já para engatar aqui? Não, essa já foi. Agora a gente só tem mais poucos minutos. É, já foi tudo. Tá bom. A mulher rápida respondeu tudo engatada ali, já foi, depois vai ter um monte de dica. Vai ter vários cenários. Exato, todo mundo também já respondeu. Ah, então cinco minutos para a gente acabar, e assim, gente, desde já quero agradecer, né? Agradecer a Paula, né? Agradecer vocês, né? Tipo, que fazem parte do SEO de Pijama, e fazem isso acontecer, esse canal, né? Para a gente democratizar realmente, SEO para todo mundo, né? Trazer, realmente levar a sério o sentido da palavra democrático, e democratizar aqui, sentido verbal, e também do que a gente quer para a comunidade, né? Criar uma comunidade de SEO mais unida, é feito para todo mundo que está nessa comunidade de SEO, que tem interesse, que gosta, né? Que abraça a comunidade, e que também faz SEO no dia a dia, né? Antes de chamar aqui, a nossa polêmica, bola na fulgada. Só um comentário antes, Rosana. Eu acho que se a gente chamar outras pessoas, para fazer essa mesma live, vai sair outras coisas muito diferentes. Com certeza. E vale uma parte dois, com pessoas comparando de diferentes, porque são experiências muito diferentes. Talvez seja um tema muito rico, que não vai esgotar agora, e provavelmente, daqui a um ano, dois anos, quando a gente voltar a falar disso, a gente vai ter outras experiências, e vai poder falar de coisas diferentes. É uma coisa, eu acho que migração é uma constante na vida do SEO e do site. Com certeza. Até porque a gente, os sites vão evoluindo, a gente tem que fazer melhorias o tempo inteiro. Talvez, não sei, mas talvez para os próximos anos, a gente mude muito essa questão de migração, porque a gente já está fazendo os sites, talvez, mais modulares. Isso pode ajudar nesse processo de evolução. De repente, a gente passa a chamar de migração, para uma evolução de produto, sei lá. Mas acho que é um tema meio que inesgotável, aí, nesse processo. Não, com certeza. E assim, para fechar com as minhas aqui, os avisos paroquiais finais, aquele momento que, nossa cadência agora é quinzenal, então a gente espera vocês daqui a 15 dias, para falar de outro assunto super relevante e importante, aqui para o mundo de SEO, com também os pedidos de vocês, então deixe lá no formulário, se você quer mudança de horário, quais assuntos você quer. Isso aqui é feito para todo mundo, é feito para vocês, como eu falei, é feito para a comunidade, a gente está aqui para isso, a gente está aqui aprendendo, e também se divertindo, porque também é o fato, é para ser leve, eu sempre falo isso, é para ser leve, é para ser gostoso, é para a gente se divertir, e fomentar mais conhecimento, fazer realmente essa troca, esse universo girar. Então, inscreva-se no canal, ative aquele sininho para as notificações, não esqueça disso, e também compartilhe em todas as suas redes, mande para os amigos, vai lá, Marden. Mais um comentário, é o seguinte, aqui no canal a gente tem os vídeos, essas lives depois a gente corta em vídeos pequenos, você pode mandar esses vídeos para as pessoas, às vezes tem um tema específico, não quer assistir a live inteira, manda o vídeo, a gente tenta separar os temas de forma bem didática, é migração, ok, é migração, mas por exemplo, a gente vai ter alguma coisa ligada à checklist, ou antes da migração, depois da migração, você pode pegar esses pequenos vídeos que estão aqui no canal, e distribuir também, isso ajuda bastante o canal a crescer. Boa, e assim, e aí dá para pegar também o assuntinho certinho, que é aquele momento, a gente corta ali com todo carinho e cuidado, para você ter a pergunta, já ter a resposta, conseguir levar isso ali para a tua empresa, levar para os teus colegas, disseminar nos seus grupos, boa, boa, Marden, super boa puxada. E para a gente ir finalizando totalmente, chegando naquele nosso momento, realmente como o Marden falou, daria aí umas três, quatro lives, todo mundo trazendo aqui, como acaba fazendo realmente uma migração, das experiências, do que já viveu, vamos lá para o Bola na Fogueira, puxa aí para a nossa vinheta super querida. Então, temos o nosso Bola na Fogueira, na tela do sim ou não, bem rapidinho, bate bola para a gente dar a nossa boa noite, em grande estilo para todo mundo, então vamos lá. Mesmo com a migração sendo bem feita, é bom frisar, teremos impactos em rankings, de modo negativo, vamos dizer assim, sim ou não? Podemos ter, acho que sim. Sim, também. Podemos ter, e é bom avisar, é bom deixar avisar. E é bom avisar. Muito bom. A melhor resposta é poder, sim, podemos ter, e é bom avisar que isso pode acontecer, que tem uma naturalidade, assim, é claro que esse não é o objetivo, é como o Marden falou, você vai estar ali junto com o TI, de madrugada, que as migrações, até a gente esqueceu de falar, acontecem sempre nas madrugadas, então é a hora, é ali você não vai dormir, né? Naquele dia eu esquece, né? Então, mas mesmo você seguindo ali o checklist, né? Tendo todos os cuidados, pode ser que ocorra, né? Mas aí, já aconteceu comigo, de eu ter trabalhado em uma empresa, de eu ter deixado tudo certinho para migrar, né? Tudo ali, os backups, tudo certinho, passo a passo, olha, quando migrar faz isso, depois que migrar faz isso, outro, migrou, sem nada, e aí depois me procuraram, depois de um mês me procuraram, e aí, olha, confere aí, me ajuda, dá uma mão, e eu consegui recuperar, entendeu? Então, tem que seguir o checklist, mas se não seguir, né? Vai, vai dar, vai dar ruim. Vamos falar, para a gente, melhor não falar não. Vamos dar ruim, entendeu? É. Sempre pode cair, assim, eu acho que é um cenário sim, sempre pode cair, não só o ranking, quanto todas as outras métricas, porque é um site, muitas vezes, que passou por um rebranding, ou passou por, ah, eu só migrei de loja, né? De plataforma, mas teve uma parte de layout que mudou também, né? Toda a parte de navegação pode ter mudado, então assim, até o usuário, conseguir se encontrar ali, entender, isso acontece com o Google, é com o próprio robô, então o usuário também demora um tempo para ir navegando, entendendo o novo site, é um robô também, então pode avisar, como a Andresa colocou ali, tipo, sim, pode acontecer, e é bom avisar. Então, aquilo, antes de desejar boas viradas para todos, como a Nicole trouxe ali, a gente, muito obrigada, Nicole, por essa super contribuição, vou deixando aqui o meu boa noite, muito obrigada, por você que está aí assistindo, lembrando que tem esses cortes que ficam no canal, inscreva-se, ative o sininho, contribua para essa comunidade, reverbere essas informações, e aqui com esse vídeo, eu tenho certeza que depois você vai conseguir fazer uma migração, já pensando no sucesso, para não deixar aí cair aqueles pontinhos, aqueles pratos super importantes. E eu passo a palavra para os meus colegas darem o boa noite deles, e a gente se vê na próxima. Eu queria primeiramente agradecer novamente o convite, foi muito legal, eu acho que a gente sempre tem o que aprender dentro de SEO, é inevitável, toda hora essas coisas mudam, então, foi muito rico para mim também, espero que a gente, com o meu conteúdo, as coisas que eu comentei, eu tenha conseguido ajudar, e os SEOs, enfim, outras pessoas da comunidade, a fazerem suas migrações, e que isso seja menos traumático, e seja até um momento prazeroso aí, para vocês. Mas é isso, obrigada, gente. Obrigado, pessoal, não se esqueça de se inscrever, e foi muito bom participar, é um tema que eu gosto de falar, eu até gosto de vivenciar, porque depois, quando dá tudo certo, é prazeroso ver que todo aquele esforço resultou em mais acessos, em mais visitas, em bons rankings, e, consequentemente, boas vendas para o site, acho que isso é, às vezes é estressante, mas é igual Black Friday, é estressante a noite, é estressante um pouco antes, mas depois quando você vê que rolou, e que foi legal, tem... E todo mundo fica feliz, né, Marga, e mesmo que não tenha problema, você fica feliz, porque você pode ajudar a resolver, e resolvendo, você também se sente bem, porque você contribuiu numa resolução, então, assim, independente se foi super sucesso, a gente quer que tenha super sucesso, mas não deu certo, a gente também resolve ali, e pra gente é gratificante ali, principalmente com mais acessos. Andresa, seu boa noite também, e pra gente já deixar todo mundo aqui, descansando nessa terça-feira. Boa noite, pessoal, muito obrigada novamente, pela participação de todos, a gente sempre adora fazer, todas as lives, a gente faz com muito carinho, com antecedência, igual a Paula falou, nossa, vocês enviaram a Paula bem antes, né, e é assim mesmo, né, a gente tá aí ouvindo vocês, tá, compartilhem mais ideias com a gente, se vocês quiserem vir aqui também, participar das lives com a gente, pode entrar em contato conosco, tá, nós estamos aí sempre muito abertos, né, a novas ideias, né, enfim, e aí, vamos aí, boas viradas pra todos, né, como a Nicole falou, e a virada é assim, gente, é pra dar bom, não é pra dar ruim, não, mas... Inclusive, amanhã eu tenho uma virada, então, assim, boa virada pra mim, boa virada pra gente, né, então, a gente tá, amanhã tem um dia cheio, né, como a Room começa de manhã, vai até a noite, como a Madem falou, esteja presente, faça o seu papel de SEO, ajude no que for necessário, né, não negligencie em nenhum ponto, e se esquecer, volte atrás, tá tudo certo, esqueceu, volta lá, né, refaz, né, coloca na pauta ali, que eu tenho certeza que todos os times vão abraçar, quando isso for feito, assim, dentro de um fluxo, que todos possam compreender, é isso, beijo pra vocês, até a próxima, espero vocês aqui, espero que tenham gostado, e muito obrigada, boa noite pra todos, bom descanso, até. Valeu, gente. Tchau. Tchau.